Galera, beleza, aqui é o trio GG, trio time, pra mim é mais trio, e a gente vai fazer um vídeo de mini Massageador, que dá choque E a gente vai ver se alguém consegue beber água sem derrubar toda a água Tipo assim, vai colocar o massageador aqui e a gente vai tentar pegar água sem derrubar Quem conseguir, ganha E vamos ver quem vai ser o primeiro no zero e o um Zero e o um Agora vamos usar o Jokin Poe estilo de animes Ok, bora lá Dragon Ball, Wanky, Sinaru Quem é mesmo? Eu sou o segundo, né? Ok, pessoal, já colou então, mas já vai começar Ah, vamos ver se é tão fácil assim quanto parece Mas eu tô com medo de derramar lença, mas tudo bem Pessoal, a gente já colou aqui e tá no nível 8, gente Eita, piorou, gente, bora lá 3, 2, 1, vai, Jackson Ia ser o Jake, pessoal, ia ser o Jake, mas como ele ficou com medo, então teve que ser o João Ele vai representar o João Ele vai representar o João Eu falei que era muito difícil Ele vai... Desliga isso 3, 2, 1, já Gente, agora é o Samuel Eu tô representando o One Piece, bora Vou colocar no qual? Um 2, tem um 2? Pode ser 3 Vou colocar no 4 Gente, eu me lembrei Ai, eu consegui Calma a mão Como é que eu consegui no 4 que ele não consegue no 2? Vou cascar em outro modo Ai, ai, ai Não tenhalassen 4 Derrubou nem nada Gente, já Gente, agora é o Jake que tá representando o Dragon Ball Que? É O João tá representando o One Piece Quer dizer, Naruto Meu Deus O Jake que saiu de novo Mano, tá tremendo até agora Daquela vez Tá muito fraco Muito fraco Tu tirou o nível Mano, agora eu tentei Mano, misericórdia Gente, agora é minha vez O João tava representando o Naruto Mano, ele vai Ele faz assim E o João tá representando o Dragon Ball Tá de boa Macho, vai rápido Deu, pelo menos deu, vai Pessoal, agora vai ficar mais difícil ainda A gente tem que beber a água inteira Não, a água inteira? É, a água inteira Será que vocês conseguem? Bora lá Não, não, não Só liga quando voltar Eu tô confiante porque o One Piece Se tem 20 arcos Não tá Não tá Vou ligar, posso ir? Só não bota a do 5 Bota 1, 2, 3 Bota mais Sério? Sério? Ele vai querer mais, gente Sete Não, tá muito Acho que esse aqui não tá indo Vai É toda É toda Pera, pera, pera Eita Bora lá Ativar curando Ativar curando Curando Vai, João Vai, João Vai, João Eu consegui, ó Que boa Último round Gente, agora é Depois você mostrou É minha vez, gente É, amarelo Deixa a minha vez Vou ativar o guia 5 Quer outra mão não? Pra não ficar dolorida Não é só essa A outra mão? Se tu quiser Pô, vou criar outra mão Tá Não é a mão que eu uso, mas Esse já é pra ser o último round Porque o vídeo vai ficar por tudo 1, 2, 3 Ai Quer? Mais 5 Mais Um 5 e um mais Mais Cara, eu vou trocar, hein É, vai Me avisa Pra eu fazer isso Então E tu Vai, pode Isso aí Vai, Brito, coloca mais Não, só te dá Bota no 5 Eu vou ativar o guia 5, gente Ai, é automático isso aqui Bora lá Guia 5 E vai derrubar água Me derrubar Me derrubar E eu só derrubar Não, não Samuel Eu só derrubar Eu só derrubar Porque a água tava bem aqui Consegui? Cara, por que tu corrom Eu fome Não tinha Não tinha Nem visto Agora vai Vai Agora tem que ir Vai, já tá bom Já tá bom Já conseguiu a missão Já Eu derrubo a do meu lado Gente, eu ainda tô sentindo O negócio vibrando Vamos lá Vou ali no meu dedo Eu não derrubar água Uma vez Eu só derrubar água Uma vez Agora eu derrubo muito Vai, gente Tem água Derrubou Isso aqui Não, bora, bora, bora Pera Não, não acredito Mas não é Assistindo parece que é bem fácil Eles são sorões Mas Não, é que é verdade Ei, pessoal Só uma coisa Alguém aqui Pessoas aqui Só costumam chamar de Samuco Samuel Samuca Mas dessa vez Essa Muka Gamer O Fortnite Uma ideia Diz que patrocina A gente acabou o vídeo Agora quem ganhou foi o João É E gente, a gente lembra Vocês lembram do Tente Não Ri que a gente fez? Então, a gente pediu pra vocês Se vocês queriam parte 2 Então A gente não conseguiu colocar os comentários Mas Talvez A gente faça um Tente Não Ri 2 Comentem Se dá, né Tchau Então, espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Ative o sininho É isso Tchau Espera Pode falar tchau vocês Tchau Tchau